Hora de responder mais perguntas de animes que vocês fizeram dessa vez lá no meu Twitter, mas não se preocupa, caso você não apareça nesse vídeo, é só você mandar sua pergunta aqui embaixo, que no próximo vídeo as perguntas serão tiradas dos comentários do YouTube, então faça sua pergunta aí de qualquer anime que não seja One Piece. Quais são os mangás que está acompanhando e que ainda pretende fazer algum vídeo falando sobre? Atualmente eu tô acompanhando só o Boruto, que é mensal, One Piece e Boku no Hero Academia. Eu leio esporadicamente alguma coisa de Jujutsu Kaisen, pretendo trazer com mais frequência, aqui o último que eu li foi o capítulo 67, agora eu pretendo dar um gázinho, porque eu queria realmente chegar no semanal de Jujutsu pra fazer vídeo do semanal de Jujutsu, mas cara, tá tão corrida a minha vida que vocês não tem noção, eu não tô conseguindo sentar pra ler. Imagina gravar vídeo sobre. Então, por enquanto são só esses, são os mangás que eu acompanho, eu já trago vídeo aqui já. Os outros eu leio esporadicamente, vejo uma coisa ou outra, mas não sei, vamos ver se eu consigo trazer Jujutsu, e eu sei que tem a galera aí que quer Black Clover também, né? Quem sabe? Acha que o Kashin Koji vai ter mais algum papel importante no mangá de Boruto? O cara é o clone do Jiraya, então sim, espero que ele tenha um papel importante. O meu problema vai ser se o amado usar o Kashin Koji pro mal. Aí a gente vai ver o Naruto versus Jiraya, vai ser uma luta emocionante de certa forma, triste, mas interessante de se ver. Qual o seu Jujutsu predileto de Naruto? São tantas opções, rapaz. Eu gosto do Katon Gonga Kyo no Jutsu, né? O Jutsu bola de fogo. Eu gosto do Kagebushi no Jutsu. Eu acho que assim, se eu fosse me perguntar, o Jutsu predileto é difícil de escolher. Tem o Shidori também que é interessante, o Haikiri, né? Tem vários. Mas se eu fosse e falasse assim, não, você tem que escolher o Jutsu pra aprender a utilizar na sua vida? Kagebushi no Jutsu, sem sombra de dúvidas, né mesmo? Aí eu conseguiria me desafogar um pouco e quem sabe até dormir mais do que 6 horas por dia. No mundo de Saint Seiya, qual armadura você iria querer usar? Olha, vamos separar entre a armadura de ouro e de bronze, porque as de prata eu caguei. De bronze eu ia querer a do Wicked Fenix, porque é o Wicked Fenix e eu acho a armadura dele extremamente bonita. De ouro, provavelmente eu ia querer a do Máscara da Morte, porque eu sou do signo de câncer e eu acho a armadura do Máscara da Morte extremamente bonita. Apesar dele ser um pau no cu, ainda bem que tem o Money Gold. Você não acha que Boruto seria mais interessante se tivesse um protagonista de uma vila diferente? Como a Vila da Grama, a Vila da Pedra, a Vila da Chuva e etc. Pra poder desenvolver outras vilas e o próprio universo de Naruto e não ficar de novo no filho do Hokage de Konoha? Interessante até seria, mas aí a galera simplesmente ia reclamar do mesmo jeito. Tipo, a galera, o Boruto não tinha que ser Boruto, tinha que continuar com o nome de Naruto. A galera quer ver o Naruto. Imagina assim, que as pessoas passaram a vida inteira acompanhando o crescimento de Naruto. E agora o Naruto na fase adulta, você quase não vê o desenvolvimento dele na fase adulta. Agora que ele atingiu o sonho dele, você quase não vê o que ele faz com isso. Quais são seus próximos objetivos, quais são seus próximos planos. Então a galera quer isso, né? Mesmo que você fizesse um negócio de outras vilas, as pessoas ainda iam querer isso. Porque é Naruto, as pessoas querem o Naruto. Daria pra fazer isso que você tá pedindo em Boruto? Explorar outras vilas, explorar outras coisas. Já tentaram fazer, parece que no anime teve uns episódios que eles exploraram a Vila da Névoa. Acho que foi a Vila da Névoa, não tenho certeza. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. O negócio é o seguinte, cara. Sempre vai ter gente pra reclamar. O que acha dos animes cults? Eu, sinceramente, caguei, cara. Eu acho que é, sabe? É desenho, porra. Assiste o bagulho e se diverte. Negócio de... Ai, é cult, vamos então. Ah, para, porra. Para, mano. Tem gente que é chata pra cacete. Mano, sabe? É legal você pegar ali algumas ideias. Você pegar temas que o anime aborda. Desenvolver esses temas. Levantar para debates e tals. Mas esse negócio de cult... Ah, não. Para. Isso aí não. Acha que o Amado será o grande vilão de Boruto? Antes eu não achava, mas algumas atitudes dele nos últimos capítulos de Boruto que eu li estão me fazendo assim, esse cara tem muito conhecimento, ele tá tendo acesso a Konoha, ele conseguiu entrar ali facilmente em Konoha. Então, cara, esse maluco ele tem inteligência, ele tem acesso a tecnologia de Konoha. Tá realmente parecendo um negócio tanto quanto perigoso. Que nem eu falei, se ele utilizar o Kachinkoji pra ser o vilão master, tipo, ah, vou usar o Kachinkoji como meio marionete, aí a gente vai ver uma luta do Naruto contra o Jiraiya que vai ser aquela coisa tipo, caralho, que foda, finalmente estamos vendo o Naruto no seu máximo contra o Jiraiya, mas ao mesmo tempo a gente vai falar, porra, o Naruto tá tendo que lutar contra o plano do cara que ele amava e agora é de uma filha da... Então vai ficar um mix de emoções tanto quanto interessantes. Você acha Boruto melhor que Dragon Ball GT? Eu acho extremamente ridículo essa parada de anime cults e também essa parada de ficar comparando, ah, anime é melhor que outro. Cara, cada um é cada um, já falei várias vezes aqui no canal, depende de como a pessoa absorve aquilo, cara. Dragon Ball GT, por mais que as pessoas critiquem, falem mal pra caramba, não considerem algo canônico, o Dragon Ball GT tem ali a sua beleza de se ver. Eu gosto pra caralho de Dragon Ball GT, eu acho muito bacana. Porra, Super Saiyajin 4. Irmão, quando eu comecei a assistir Dragon Ball, tava crescendo pelo no meu braço e eu achava isso ruim, eu tinha vergonha de ter pelo no braço. Você vê a porra do Super Saiyajin 4, eu falei, caralho, eu vou virar o Super Saiyajin 4. Então é um bagulho que tem ali uma certa importância no meu desenvolvimento como pessoa. Eu não vou renegar Dragon Ball GT, porque pelo que eu me lembre, Dragon Ball GT foi a primeira vez que a gente teve consequências na utilização das esferas do dragão. Eu não lembro disso já ter acontecido em Dragon Ball Z. Em Dragon Ball Super eu também não me lembro das consequências da utilização das esferas dragão, que é um conceito que eu acho interessante e deveria ser mais trabalhado, sabe? Pra voltar aquele senso de perigo. Senão fica toda hora, ai, mato, ai, morreu, tanto faz, depois a gente revive. Ai, cara, perde a graça, tá ligado? Tem que ter ali um senso de perigo do tipo, porra, a gente tem que tomar cuidado porque talvez a gente não consiga reviver. Então esse negócio de Dragon Ball GT tem. Boruto, também falta um pouco desse senso de perigo que eu sinto a falta em Dragon Ball Super, sabe? Então acho que Boruto falta um pouco dessa questão de senso de perigo. E pela questão do histórico, eu tenho tendência a gostar mais de Dragon Ball GT. O que não quer dizer que Dragon Ball GT seja melhor que Boruto ou que Boruto é melhor que Dragon Ball GT. Varia do que a pessoa absorveu no negócio. Ponto. Essa vai ser sempre... Se você me perguntar de qualquer anime, ai, Hakusho Hunter Hunter, qual é melhor? Naruto One Piece, qual é melhor? Dragon Ball... Cara, depende da experiência da pessoa. Eu posso falar sobre a minha experiência, qual eu gosto mais. Mas falar qual é melhor um que o outro, aí você teria que falar das questões técnicas, de questões de roteiro, essas coisas que, sinceramente, não tô nem um pouco afim de falar. Qual dublagem de anime mais te marcou? Por exemplo, você não consegue ver sem ser dublado. Meu exemplo, pessoal, é Dragon Ball. Dragon Ball é um bom exemplo de anime dublado. Deixa eu lembrar agora... Cavaleiros do Zodíaco também é outro bom exemplo de anime dublado. Só que, assim, esses dois... A gente teve o Sensei e a Lost... É... Lost Canvas, não, cacete. O... Bagulho do Gold lá, qual que é o nome? Soul of Gold. Teve o Sensei e a Soul of Gold, que eu assisti legendado. Não me incomodou, achei bacana. Teve o Dragon Ball Super, que eu assisti legendado no começo. Tive uma certa estranheza, mas depois acostumei. Agora, Yu Yu Hakusho, esse não tem como. Tá pensando que biribai é gata, rapaz? É só pequeno, mas não sou metade. Você é grande, mas não é dois. Não, é ao contrário. Você é grande, mas é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade, hein? A padulha é doce, mas é mole, não. Cara, a dublagem de Yu Yu Hakusho foi uma das dublagens que mais me marcou. E não dá. Isso a gente falando de anime. Se a gente for falar de desenhos em geral, foi o Homem-Aranha dos anos 90. Que, inclusive, eu consegui baixar ele aqui e vou reassistir. Só pra vocês terem um gostinho da dublagem do Homem-Aranha. Tem que tomar cuidado, porque eu não quero a Disney Plus aqui, agora que tá lá metendo um strike no canal. Deixa eu ver onde que tá meus downloads. Que eu baixei a dublagem do Homem-Aranha dos anos 90. É muito da hora. Vou pegar essa cena aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se não tem musiquinha, né? Essa dublagem é maravilhosa e é o Homem-Aranha Açoeira, o Homem-Aranha que eu queria ver nos filmes. Então, enfim, de anime foi Yu Hakusho e de desenho geral foi esse Homem-Aranha dos anos 90, que tem quantos episódios ele tem aqui? 65 episódios e eu vou assistir tudo, porque, porra, da hora, da hora. Enfim, assistam. Se vocês não assistiram, assistam. Homem-Aranha, dita aí, Homem-Aranha 90 dublado que vai aparecer pra vocês assistirem. Quais coisas você diria pro Kishimoto se fosse próximo a ele? O que falaria pra ele mudar em Naruto e Samurai 8? Primeiro que se eu fosse próximo a ele, eu acho que a gente falaria bem pouco de obras, né? Eu não vou dar pitaco na obra do maluco. Porra, o maluco sabe o que faz. Mas, assim, se ele chegasse e me pedisse Ah, o que você acha que eu faço em Naruto? Eu... vamos supor que ele esteja durante a obra. Ele fala, ah, tô querendo fazer isso. Fala, cara, introduz essa kaguya lá no começo do shippuden. Começa o shippuden já introduzindo ela. Que no caso do Naruto não tem shippuden, só no anime. Mas no mangá. Quando você for introduzir o Naruto adulto, já introduz esse conceito da kaguya. Trabalha ele um pouquinho. Aí sim vai dar uma justificativa pra ela aparecer no final. O Madara também, a morte do Madara ali no final sendo pego de surpresa. Sendo que ele tava utilizando coisa ali também. Foi ridículo. Pensa numa outra forma de fazer isso. Você pode até colocar o Madara tentando virar a nova kaguya. E aí sim, sendo absorvido pela kaguya, sabe? Acho que seria uma forma muito melhor o Madara falar, ah, agora eu tenho os poderes de kaguya. E aí de repente a kaguya domina ele. Não ele ser morto. Acho que seria mais interessante. E Samurai 8? Cara, eu não cheguei a ler o suficiente de Samurai 8 pra ver, né? Do que aconteceu. Mas pelo que eu li, tava legalzinho. Sabe? Pela parte que eu li, tava bem, bem legalzinho. Que obra você tem vontade de assistir, mas está sem tempo de acompanhar? Rajime Noipo. Cara, eu quero muito assistir Rajime Noipo. Porque tem um amigo meu que vive insistindo pra eu assistir. Eu prometi pra ele que vou assistir. Eu quero muito assistir. Rajime Noipo, Jojo's Bizarre Adventure. São as obras agora feitas. Todas as feitas da vida aí que eu quero assistir também. Mas tá complicado. Uma hora eu vou conseguir. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Como eu disse, mande sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Nos encontramos em breve. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.